Bom gente, como não existe saúde e bem-estar sem um sono tranquilo e revigorante pra dormir bem e conseguir descansar meu corpo dos treinos e do estresse do dia a dia eu uso a melatonina sim pra dormir, ela é maravilhosa, ajuda a organizar as funções do meu organismo e pra imunidade, por exemplo, eu já uso o Proimune, pra proteger meu corpo de várias doenças e infecções a vitamina D3, por exemplo, é uma recomendação do meu médico pra manutenção dos ossos do corpo eu não deixo de tomar um dia sequer e pra fechar, o Meratrim, que age tanto evitando o acúmulo de gordura quanto na queima da gordura existente pra eu manter aqui, ó, meu peso além desses produtos, eu mando fazer minhas fórmulas especiais com as receitas dos meus médicos pra controle, por exemplo, da minha tireoide e é por isso que eu confio no Oficial Pharma, pra manipular todos os meus medicamentos há anos e você que assistiu esse vídeo até aqui tem 10% de desconto sim usando o meu código SEGREDODAKERY Conheça este e outros produtos no Oficial Pharma acesse o site oficialpharma.com.br a melhor farmácia de manipulação do Brasil a melhor farmácia de manipulação do Brasil a melhor farmácia de manipulação do Brasil